E voltamos com mais Astra Militarum, exatamente onde a gente parou, não fiz nada, tá? Eu não fiz na dica de nada, galera. Vambora. Quase perdi um tanque. Os Eldari tão aqui ainda. Ah, não vai atacar, não? Ih, fudeu. Será que a gente vai perder essa cidade aqui? Eu vou matar esse herói aqui. Rapaz, eu vou matar esse herói. Tá bom, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui? Aqui tem o Wire Ridge, não dá pra passar aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Eu vou bufar todo mundo aqui. Ou só eu e mais um, né? Depende. Bazuca. Agora que eu vi que o nível dos caras tá tão alto que a bazuca tá dando mais dano do que alguns tanques. Vamos cercar ele. Vamos cercar ele. Atire. Atire. Ele tem muita vida, né? É insana a quantidade de vida que tem esse tanque aqui. Atire. 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 Caramba, cara. Quanto HP. Atira. Quase que a gente destruiu esse maluco, cara. Faltou pouquinho pra destruir. Eu vou usar o Basilisco que vai nascer aqui pra atirar nos Eldari que estão ali embaixo. Vamos passar. Eu acho que eu vou perder um tanque, mano. Não perdi nenhum tanque? Não perdi nenhum tanque? Agora eu perdi um tanque. Droga. Ah, maldição. Vamos lá. Vamos vir aqui, Basilisco. Atira naquele Eldari. Frag ou Crack? Crack. Beleza. Eles vão morrer. Não vai sobrar muito deles, não. Ahn. Ah, pá. Vou atirar. Morreu. Cacete, cara. Eu ainda não tenho liberado o... Vamos pegar Full Throttle pro cara se mover aqui. Pronto. Ocupei um lugar. Cacete, que desgraça, mano. Vamos vir pra cá. Anda pra cá. Míssel. Esse avião já era. Esse avião já era. Eu descobri, galera, jogando tanto em off quanto jogando fazendo a campanha pra vocês que, por exemplo, eu posso fazer um exército full tank com o suporte dos Bazooka Man. E eu só percebi isso jogando mesmo. Quão bons são essas unidades aqui? Acho que morreu. Pronto. O avião já foi. Ah, orcs. Vocês mexeram com o youtuber errado, mano. Vocês estão fodidos. Eu não vou desistir até matar todo mundo. Aê, correram, né? Nossa. Tank Booster. Jogaram granada em mim. Doido? Pronto. Mata tudo. Mata tudo. Cara, o Zeldari, mano. Chega a dar pena deles, coitados. Não conseguem. Eles não conseguem, galera. 4.5, 4.1, 8.8. Acho que é... Frag granada é... Frag é muito melhor. Muito superior. Se eu vier pra cá... Se eu vier pra cá... Eu vou meter tiro nesses malucos aqui. Matar esse Tank Booster. Ele tem que morrer. Tank Booster não pode ficar vivo, não. O pôr de nível. Personagem. Já mata. Acabou. Acabou. Acho que eu vou só me curar aqui, mano. O que eu posso recrutar agora aqui pra acelerar? Eu vou recrutar... Eu vou fazer um Void Port. Vai consumir energia pra cacete, mano. Vamos lá. Melhorar aqui a estrutura do lugar. E eu vou ter que pegar a parada de minério aqui. Caramba. Vamos passar o turno. Os Eldaris chegam a dar pena, né? Eles não conseguem atacar a gente. Eles vêm atacar a gente. Morre. Olha lá. Nossa, Banshee. Que legal o seu grito. Hahaha. Que legal o seu grito na torre. Beleza. Os veículos agora têm muito mais armadura. Estas Banshees vão morrer. Tadinha das Banshees, mano. Chega a dar pena. Tchau. Pera aí. Vou atirar nelas. Beleza. Sobrou uma Banshee. Ok. O dano de uma Banshee não vai ser suficiente. Ela vai morrer. Vamos lá. Eu tenho que vir pra cá com o meu tanque. Hum. Vou vir pra cá com esse. Vim pra cá. Acho que eu vou vir pra cá. Vamos pegar um cristal aqui. Ô caralho. Apertei alguma merda aqui, mano. Ah, o cristal tá sob controle do inimigo. Não adianta. Atirar no robôzão. Ah, não. Não. Vamos vir aqui. Não pode avançar muito. Senão a gente morre. Boa. Morreu tudo. Rapaz. Eu acho que a gente até pode avançar agora. Tomara que eu não tome tiro do... Aê. Crack ou frag? Acho que é crack. Vamos atirar aqui com crack. Atirar na moto. Droga. Não matei ninguém. Essa cidadezinha aqui vai embora, mano. Tomara. Vamos cercar aqui. Olha só. Tá cheio de inimigo. Mata. Eu pensei que não tivesse inimigo aqui, cara. Tá cheio. Eles tão tudo na beirola do mapa, tentando fugir de mim. Se fuderam. Finalmente a gente se recuperou desses malditos. Ah, bora passar o turno. Rezar pra não se fuder. Peraí. Seguinte. Vamos recrutar dois bazuqueiros aqui. Mandar aqui pra baixo. Pra proteger essa cidade aqui. Vai dar certo. Vou pegar isso aqui. Dozer Blade. Isso faz com que a gente se mova mais rápido nessas florestas e ruínas. Nossa, eu vou perder meu Lemon Rush. Meu tanque. Eu acho que eu vou perder meu tanque. Uai, os caras tão morrendo em cima da parada ali. Por quê? Ah, tem inimigo atirando neles. Maravilha. Sensacional. Vem cá pra trás. Eu não sei se eu posso vir aqui pra frente. Ou eu vou simplesmente me matar. Se eu o fizer. Vem cá. Vem cá. Eu vou matar esses Orcs. Mata. Beleza. Causamos algum impacto no nosso inimigo. Ai. Vamos vir aqui. O nosso herói. Fumaça talvez seja uma coisa boa, né? Mas não agora. Ou eu uso agora. Eu vou usar. Eu vou usar. Mesmo eu estando sozinho. Eu consigo me proteger. E eu acho que sozinho é melhor. Porque aí eu não... Não acabo dando fumaça pros inimigos. Esse... Vai ficar aqui. Você vai ficar aqui, maluco? Porra, chatão. Vai embora. Esse eu acho. Pronto. Boleta de minério. Eu vou fazer um Prist pra mim, cara. Pra eu curar meus aliados. Senão eu tô fudido, mano. Na real, eu vou fazer um Prist pra fazer um Bastião aqui. Nessa fortaleza aqui. Pra proteger ela. Boa. O Orc, ele morreu. Sobrou o grandão. O inimigo embaixo. Ó, o cara se curou, mano. Não, ele não se curou, não. Quase que a gente quebrou o avião. Quando a gente tiver a aeronave... A brincadeira vai ficar nivelada, galera. Do que a gente pegar a aeronave... A brincadeira vai ficar nivelada. Vamos lá. Armor Penetration. Pra todos os carinhos aqui. Tchau, avião. Mira na fortaleza. Mira no inimigo. Mira no carrinho dele, que dá choque na gente. Destrói o carrinho. Aí sim, doido. Caraca. A gente tá muito forte, cara. Nossos tanques tão do caralho. Atira na casinha dos Orcs ali. Vamos acabar com eles devagarinho. Devagarinho. Igual a tortuguita. Arrancando um bracinho. 2.9. 2.1. Eles estão no meio do mato, né? É mais difícil de matar com eles. Matar com eles ali no meio do mato. Maledictos. Vambora, vamos passar. Eu tenho a ligeira impressão de que os Orcs nunca imaginavam tomar essa surra pra gente. Os caras desceram com tudo. Ah, o cara se curou inteiro, mano. Eu odeio isso. Atira no Prist. Daqui a pouco esse cara tá morto. Aquela fortaleza ali não pode cair, não, cara. Se cair, aquela fortaleza fudeu. Pra prejudicar a gente, bonito. Vamos vir pra cá. Pra você não morrer, meu caro comandante. Vem pra cá. Beleza, eu posso bazucar aqui. Não, frag não, maldito. Crack. Por causa de um carinha que deu o míssel errado, a gente não vai destruir ali. Atira. Vamos fazer o seguinte aqui. Atira no motinha. Vam. Vai tomar. Ninguém mandou ser o ousado. Agora eu tenho que pegar os três artefatos e matar esse tal bicho que eu não sei onde tá. Deve ser alguma coisa dos orcs. Uma quest dos orcs. É, maluco. Vamos passar. Não mate meus bazuqueiros. Foi embora, filha da puta. Eita, cuzão. Eita. Beleza, eu tô... Tô safe. Vamos bufar. Aqui. Aqui. Tem que dividir o dano de maneira inteligente aqui. A base já foi. Malditos orcs. Tiveram o que mereciam. Vocês tiveram o que mereciam. Peles verdes. Pega um cristal pra mim. Vai faltar outro. Não sei onde tá o outro. Atira. Vamos vir pra perto do... Do general. Não vou pegar aquilo ali com esses personagens. É capaz de eu morrer. Indo até ali na... Na parada ali. Vou só pra... Pera aí. Pera aí. Crack. Frag. Por que que você tá com frag, doido? Ah... Olha. Dark Reaper. Acho que é uma boa. 2.4. Toma. Acho que eu vou mover esse tanque pra lá, mano. Eu não tenho escolha, porque... Se eu não proteger aquele lugar ali... A torre... Os Zeldari vão levar essa merda embora. Eles estavam vindo com coisa fraca. Agora eles estão vindo com Dark Reaper. Não tá legal, não. Vou fazer mais um basilisco aqui. Basilisco vai ajudar a proteger aquela merda lá. Vamos passar. Beleza. Morreu um. Um. Ó o que chegou atrás. Caralho. Mirou em mim. Vem pra cá. Olha só. Beleza. Atira aqui. E... Eu... Talvez... Vamos usar a cura aqui. With all due respect. Cura. Pega aqui. Cura aqui o personagem. Atira. Vem pra cá. Meu irmão. Como estamos vivos? Eu não sei explicar. Mas que a gente tá mandando super bem. A gente tá mandando super bem. Vem pra cá vocês. Atirem ali. Morreu. Caramba. Tem um cristal aparentemente aqui em cima. Pra gente pegar um aqui. Acho que talvez tenha uns aqui na frente também. Maluco. Estamos vivos mais um turno, galera. Vou falar pra vocês que eu tô adorando jogar com essa campanha aqui. Mais do que com os Space Marines. Space Marine é muito fácil de jogar, cara. Não que eu... Não que eu mante super bem jogando esse jogo, tá? É... Eu sou... Eu sou bem medíocre jogando esse jogo. Mas a verdade... É que... Deixa eu fazer a fumaça aqui. Deixa eu curar todo mundo aqui. Eu não... Eu não vou conseguir matar todo mundo do jeito que eu preciso. Vem pra cá. Vem pra cá. Pronto. Eu vou manter meus... Bazuqueiros junto do meu... Do meu cara aqui. Enquanto as unidades se curam. Hum... Talvez eu atire... Eu vou me curar. Não, eu vou atirar aqui. Eu tenho que destruir a cidade dos Orcs, cara. Não vai dar pra... Fazer isso aqui sem matar os Orcs, não. Os Orcs são muito fortes. Cure... Maluco... Beleza. O Tecnoprist tá vindo aqui. E eu vou fazer o Bastião junto com ele aqui. Pra proteger essa merda aqui. Talvez escudo seja maneiro também, mas... Beleza. Tá morrendo já. Seja lá o que for você. Atira aqui. Eu nem sei que bicho é esse, mano. Que tá aqui. Vou atirar nele. Sempre tem esses bichinhos neutrals que ficam aparecendo pra encher o saco, né? Essa cidade tá quase à beira da falência. Acho que eu vou... Cancela esse tanque aqui. E constrói alguma coisa... Alguma coisa melhor aqui. Manda o Tecnoprist pra cá. Você pode fazer um Bastião ali na frente. Tá curando. Acho que eu vou esquipar as unidades, né? Hum... Eu poderia meter tiro naquele lugar ali, mano. Ó. Vambora. Vamos bufar. Bufa. Atira. Atira daqui mesmo. A gente tá num range bom. Beleza. Se vier inimigo agora, a gente tá ferrado, né? Vamos lá. Vamos bufar geral. Ou não precisa? Acho que não precisa. Vamos só atirar. No próximo turno, eu vou mover o Bazuca pra cá. Um Bazuca pra cá. A gente vai acertar os inimigos. Próximo turno, galera. O que que essa cidade tá fazendo? Hum... Vamos fazer mais unidade, não. Tá safe. Vamos safe de un... Olha só, avião. Não, peraí. Transporte, não. É de transporte. Tá, vamos fazer uma, vai. Ela é... Vamos fazer uma. É de transporte, então talvez seja útil pra carregar unidade. Ok. Agora os adeptos mecânicos inventaram de vir pra cima da gente. Você vem pra cá. Você vem pra cá, bufa todo mundo. Ahn, vamos lá. Pronto. Menos uma cidade orc. Caramba, cara. Ó, o pão de nível ali em cima. Menos uma cidade orc. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vamos vir aqui com os nossos tanquinhos. Olha só o que temos aqui, galera. Warlocks. Acho que eu vou atirar nesses magos aqui. Toma. Caramba, quanto inimigo escondido, né? Se a gente não tivesse feito o que a gente queria fazer... A gente já tá frito aqui. Vamos lá. Vamos fazer um bastião aqui. Pronto. Perfeito. Agora a gente protegeu nossa cidade. Já dá pra pegar esse Tecnoprist e mover pra cá. Se o jogo não ficar travando. Ei, jogo troll. Troll, 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 troll. Aí, parou de travar. Cara, a travação desse jogo, galera. Tem algo a ver com a música. A música começa e o jogo dá uma travada. Aí ela para de travar quando a música volta ao normal. Nossos tanques estão vivos. Como? Não sei. Finaliza... Na real, vou atirar ali. 2.2, 3.5, 3.4... Atira... Tem que matar os caras do meio aqui, mano. Vem pra cá. Não vou perder tempo com os dali do lado. Bate aqui. Maluco. E eu lá tenho medo de orques. Deixa eu matar aqui embaixo primeiro, antes de finalizar ali em cima. Eu não tenho certeza se dá pra... Finalizar direito. Beleza, atirei aqui. Já, já tá morto. Só sobrou uma unidade. Acho que eu vou atirar aqui. Beleza, ele ficou com aquele debuff de shaken. Broken. Eu acho que eu vim pra cá com o meu... Pronto. Pra não ficar ali, pra não tomar dança. Ai, meu Deus do céu. Tem um... Ih, tem um tanque orque ali. Acho que a gente tá ferrado, né? A gente vai perder esse tanque... Esse basilisco aqui. Não tem problema, não. Vou pegar thunderbolts agora. Ah, mano. Perdi meu basilisco. Não, não perdi. Tá full HP ainda. Vai, Eldari. Bate em mim. Correu. Haha. Meu tanque, não. Tinha tanque busta. Filho da mãe, cara. Filha da mãe. Vamos vir aqui no melee. Vamos atropelar os tanque busta. Morreu tudo. Pra cá. Sabe o que é pior? Os caras voltaram, né? Os caras que eu queria destruir voltaram. Os adeptos mecânicos que estavam do meu lado. Me enchendo a porra do saco. Estão aqui de volta, mano. Eu acho que agora... Vamos subir aqui. O que é plasma? Ah, isso aqui é um negócio de energia. Estou viajando, mano. Estou ligadão aqui, concentrado. Vamos lá com nossos tanques. Já, já a gente pode acabar sendo emboscado aqui, mas... Tem que avançar, galera. Oh, meu Deus do céu. Tem um exército Eldari aqui. O que é melhor aqui, doido? Frag, né? Eu vou perder esses soldadinhos aqui. Atira. O Zeldari preparando um ataque ali, mano. Como sempre... Eu fui mais rápido do que eles. Do que eu estou precisando aqui? Comida. O meu tanque ali de cima não vai fazer nada, né? Que desgraça. Vamos passar. Recuaram. Foxwalkers. Granada. Caralho! Caralho! O meu herói... Acho que o meu herói pode morrer, né? Ele volta daqui a um turno. Não tem problema. Maluco! Que doideira. Vamos atirar aqui. Frag aqui. Eu não sei se talvez eu deva subir e acabar com os orcs. Ou talvez eu deva descer e acabar com os adeptos mecânicos. Então eu vou acabar com os adeptos mecânicos. É a coisa mais inteligente a se fazer, talvez. É, vou acabar com eles aqui. Eles vão meio que me snipar ali, mas não tem problema não. Ah lá, matou ele. Mas ele voltou à vida, meu personagem. Ok, cadê meu tanquezinho mais forte? Matar as Banshees. Morreu. Não morreu o Banshee. Aí é sacanagem, galera. Banshee ficou com um de vida, mano. How can this be, Banshee? Recrutar um tanque merda. Recrutar mais dois lança-foguete aqui. Paralisa tudo aqui. Aqui tá construindo as coisas. Começou a dar aquela travada nojenta. Essa travada é por causa da música, cara. Acabei de perceber. A música buga o jogo, faz o jogo travar. Tem jogo que é assim. Vai entender. Tem jogo que é assim. Olha... É cada uma que me dá, hein? Do nada os caras... Vamos lá. 8.8. Eu vou matar esses Flash Gris aqui. Vamos lá. Ninguém morre. Chegamos no limite aqui. Morreu aqui. Pra gente poder matar o inimigo que a gente quer, a gente vai ter que finalizar os inimigos daqui de baixo. É o único jeito. Vamos vim pra cá pra eu poder bater nessa motinha aqui e atirar. Opa! Opa! Mais inimigo aqui. Eita, meu Deus do céu. Você tá louco? Caramba! Matei a Banshee. Otária. Vamos capturar aqui. Atira. Vem pra cá pra dificultar a fuga deles. Pronto. Dois tanques são suficientes pra arregaçar quem estiver tentando fugir. Vamos lá. Captura aqui a parada de minério que é nossa agora. Maluco. Vem pra cima, cuzão. Pra tu ver. Eu vou ter que continuar construindo coisa aqui. Lemon Rush. Mais dois. Pronto. Aqui não tem mais nada no canto. Vamos passar. Eu tenho uma mania de desfazer o negócio dos tiros e o log de combate ali desde Total War, mano. Eu tenho que perder essa mania. Cara! A gente... Meu! Não dá pra passar por aqui com o tanque. Agora que eu tô vendo. Eu tinha vindo pra cá por algum motivo. Esse motivo não funciona. Ahn... Frag. A gente tem que acabar com esses caras aqui. Não dá pra esses caras ficarem aqui enchendo nosso saco, não. Acho que acabou. Mata aqui esse filho da puta que roubou a parada da gente. Ladrão de recurso. Ah, pronto. Sem orc agora pra encher o nosso saco. A gente tá na vantagem. Vou capturar isso aqui pra mim. Vou vir aqui. Morre. Ahn... O que que eu construo aqui? Mano, o Factorum já tem. Acho que eu vou fazer barraca, mano. Fazendo a barraca, eu consigo continuar produzindo coisa aqui sem precisar sacrificar a produção da outra cidade. Ô, caralho. Cadê aqui? Aê. Ahn... Ahn... Vou atirar nos grandões. Ahn... Os... O... O Tech Priest vem pra cá. Talvez eu deva fundar uma segunda cidade aqui, não. Bem aqui no meio. Isso é de 80-80. Acho que eu consigo. Ou não. Talvez eu não consiga, não. Pensando muito bem aqui. Os recursos estão muito escassos. Nossa, não matou, não. Quer dizer, não deu dano nenhum. Munição. Nossa, acertou o cara lá atrás. Vai matar. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Seguinte. Bufa geral. Ahn... Frag vai matar. Quase matou, hein? Quase que a Frag Grenade pegou o cara. Mata aqui. Vem cá pra frente. Vem pra cá. Vamos conseguir fazer uma cidade aqui, mano. Ou não. Talvez a gente não precisa fazer cidade nenhuma. Será que a gente consegue arregaçar o Zeldar e só com esses tanques aqui que a gente tá, mano? Ou a gente tá muito ousado? Eu acho que a gente tá muito ousado. Não dá pra acabar com o Zeldar e com esses tanques aqui, não. Vamos lá. Ó, ó, ó. Talvez dê, hein? Talvez dê. Talvez dê. Overwatch... Overwatch pífio. Não vai dar dano nenhum. Ué, não tem como acertar. Nossa, mano. Que estranho. Não tem como acertar o cara aqui. Não tem como acertar o cara aqui. Vamos vir aqui com o nosso avião. A gente vai poder pegar quem tá ferido e trazer pra base. Um, dois, três, quatro cargos. Legal. Ou a gente só vem pra cá e cura, né? Vamos vir aqui. Pronto. Vem pra cá, cura, tranquilo. Vem pra cá pro lado. Pro aviãozinho te levar pra casa. Pro aviãozinho é nome de quem trabalha no tráfico. Aviãozinho do tráfico. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá, a gente tá safe. Herói nível 10 não vai morrer pra cidade... Pra cidade assim. Fumaça. Perfeito. Agora, cadê nosso herói aqui? Olha isso, mano. Eu não consigo acertar. Jogo troll, hein? O jogo trola demais. O jogo trola demais. Gente, galera. Não consigo matar os inimigos. Ai, que jogo troll, mano. Consigo acertar a capela deles. Próximo turno, cadê? Ah, Order City. Olha a cidade. Vou gastar uma parada aqui. Vamos fazer mais uma Valkyria. Pronto. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, mano. A gente vai destruir esses adeptos mecânicos no próximo vídeo, tá? E... É isso, mano. E que meu microfone dure até lá, beleza? Fui.